Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda e mais um vídeo da série Os 30 Melhores Riscos da Música Brasileira nos anos 80. Na semana passada foi a vez de cena de cinema, de escasso, do Lobão, e hoje eu continuo, em 1982, para falar sobre o álbum de estreia do Barão Vermelho, que se chama Barão Vermelho, simples assim. Bom, apesar de ser super carioca, o Barão tem um pouquinho da raiz paulista, né? Isso porque em março de 1981, o Queen veio tocar no estádio do Morumbi, em São Paulo, e o baterista Guto Goff e o tecladista Maurício Barros, os fundadores do Barão, pegaram ônibus para assistir o show, e de lá saíram com a ideia de montar uma banda de rock. Eles começaram tocando covers de grupos como Rolling Stones e Led Zeppelin, momento em que o guitarrista Roberto Frejá e o baixista Dé Palmeira entraram na banda. Faltava, contudo, um vocalista. E Léo Jaime, ainda conhecido como Léo Guanabara, após ser convidado para o posto, acabou indicando o nome de um amigo, cujo apelido era Cazuza, ainda por cima, filho do Todo-Poderoso da Som Livre, gravadora Som Livre, o João Araújo. O Cazuza, que já se apresentava como ator no grupo de teatro Corpo Cênico Nossa Senhora de Navegantes, topou na mesma hora, durante o primeiro ensaio, na casa dos pais do Maurício Barros, no bairro do Rio Cumprido. E o primeiro show do Barão aconteceria na Feira da Providência, no Rio Centro, em novembro de 1981, mas acabou não rolando, porque não tinha som, não tinha sistema de PA. Eles foram embora para casa chateados e a estreia aconteceu poucos meses depois, no condomínio Rivera del Fiore, na Barra da Tijuca, também no Rio. E a partir daí, as coisas começaram a tomar forma e mais apresentações foram agendadas, inclusive no Noites Cariocas, no Morro da Urca. E o Barão, então, gravou uma fita demo, dando forma à parceria, que se tornaria célebre, né? A parceria Cazuza-Frejá. As canções apresentavam uma mistura de blues, rock'n'roll e até mesmo de fossa. E a fita foi parar nas mãos do Leonardo Neto, sócio do Nelson Mota, no Noites Cariocas, né? E ele convidou seu amigo Ezequiel Neves para escutar. E o Ezequiel gostou tanto que ele roubou a fita, literalmente, e foi mostrar para o Guto Graçamelo, que trabalhava com ele na Som Livre. E o Guto levou o material ao João Araújo, que de início se recusou a lançar a banda, com medo de ser acusado de nepotista ou algo do tipo, né? Em fevereiro de 1989, ele diria à revista Manchete, abre aspas, O Ezequiel Neves e o Guto Graçamelo é que me fizeram ouvir com atenção as músicas do meu filho, mas confesso que não foi no primeiro dia que eles conseguiram isso. Foi só lá pelo terceiro, quarto dia, depois de muita catequese, que decidiu ouvir as fitas que me levaram. Como fui filho de dona de ginásio, né, do colégio, sei o quanto é duro ser filho do dono. Fecha aspas. E o Cazuza também tinha receio. Ele achava que se um dia quisessem sacanear o seu pai, iriam usá-lo. Mas João, ainda bem, acabou cedendo e disse que o barão poderia gravar o disco de estreia nos finais de semana, quando o estúdio da gravadora estaria vago. A Lucien Araújo, a mãe do Cazuza, levava lá os sanduíches, as empadinhas e as garrafas de uísque. E as gravações foram uma festa. Multidões apareciam no estúdio. E resultado, em cerca de 48 horas, o álbum Barão Vermelho, que está aqui, estava pronto. Segundo o Nelson Mota, foi o nepotismo mais bem sucedido da história da música brasileira. E durante as gravações, o Cazuza não tinha lá muita paciência. Só queria mesmo, era, colocar a voz com a banda tocando. Não gostava de corrigir e nem de fazer remendos nas músicas, né. Ele cantava acompanhando a banda, como se estivesse num show de verdade. Em sua coluna Zeca & Row, na revista Som 3, o Ezequiel Neves escreveu o seguinte sobre as gravações. Era o Barão Vermelho cuspindo fogo e paixão. Todo mundo eufórico subindo pelas paredes. Eu estrunchando, sem voz, mas urrando de prazer. A gravação ameaçava virar caravana do delírio. Mais tarde, o Zeca diria que isso aqui não é um disco, mas um estupro, palavras dele. Após a gravação, o Guto Graça Mello mixou as dez faixas sozinho. Os técnicos não tinham costume de mixar rock no Brasil, né. Estava no comecinho do B-Rock, em 1982. E quando o disco ficou pronto, a banda ficou super decepcionada. O som lá não ficou legal aos seus ouvidos, né, com volumes de instrumentos em planos diferentes dos combinados durante a gravação. A guitarra foi gravada em dois canais. Uma limpa direto na mesa e outra com som do amplificador. Na hora de mixar, colocaram um canal de cada lado. Ou seja, em um canal o som é bom, no outro o som é ruim, né. O disco, se você escutar lá o original mesmo, que esse daqui tá, sei lá, remasterizado, remixado, né. A gravação original parece uma gravação pirata, né, com som precário. Mas apesar disso, a banda soa madura na gravação. O disco tinha espontaneidade, né, tanto que em entrevista aqui pro canal, o baterista Guto Goffi me disse. O disco é um retrato fiel do que eram nossos ensaios e nossos shows. Pois é, o álbum é o retrato de uma banda iniciante, crua, mas com muita pegada. O Polaroid, né, de sua época, chegou às lojas no dia 27 de setembro de 1982. Na mesma época, um dia antes ou depois do lançamento das Aventuras da Blitz, né, o disco de estreia da Blitz. E sobre o álbum, o Antônio Carlos Miguel escreveu na revista Pipoca Moderna. Eles parecem ter chegado para incomodar o sono de muita gente. E o álbum aqui contém as músicas da fita demo, Certo Dia na Cidade, por exemplo, já estava na fita demo, né. Além de outras aqui que não... Eram inéditas, né, Posando de Estar, Todo Amor que Houver Nessa Vida, essa última tocada pelo Caetano Veloso durante a sua turnê do disco Uns. Até hoje, o Caetano, né, diz que o disco favorito de rock brasileiro dele é o primeiro do Barão. E outro destaque do álbum é Down Em Mim, que foi incluída na trilha sonora da novela final Feliz, no show em Salvador, em fevereiro de 1986, quando Cazuza já estava em carreira solo. Ele explicou como fez a canção. Abre aspas, música que eu fiz no banheiro, cagando, olhando a minha cara, bêbado no espelho, acordando de manhã, todo inchado. Cazuza, você é um cara público, cheio de espinha, inchado, o que as tuas fãs vão achar? E o espelho respondia, você é uma merda. Fecha aspas, foi o que ele falou no show. A Cássia Heller disse que a primeira vez que escutou Cazuza foi no rádio em Brasília, na casa de amigos, e ele estava cantando Down Em Mim. Ela falou em um documentário para o Multishow em 1997, abre aspas, caralho, o que é isso? O que é isso? Esse cara berrando desse jeito, eu fiquei desesperada, pensei, meu Deus, eu quero isso para mim. Alguns anos depois, ela gravaria um disco com músicas do Cazuza, inclusive o Down Em Mim, o Veneno Antimonotonia. E o Barão começou a frequentar também o programa do Chacrinha, né? Foi ficando cada vez maior. Em 1984, o apresentador se gabou em sua coluna na revista Amiga. Ele escreveu, Modéstia à parte, quem deu a primeira força ao conjunto Barão Vermelho e o Cazuza Tati Prova foi o Chacrinha aqui. Quando a turma ainda não era sucesso, nem vendia discos, o Velho Guerreiro lançou no cassino. Verdade ou mentira, Dona Jandira? Fecha aspas. E sobre o disco, o Roberto Frejá disse ao jornalista Guilherme Bryan, em seu livro, Quem tem um sonho não dança. É muito mal gravado e tocado, impecável em termos de repertório. Acho que poucos discos na história da música são tão sinceros, verdadeiros e transparentes como esse, com todos os defeitos e virtudes. E a imprensa reverberou esse pensamento do Frejá. Em sua coluna no jornal O Globo, Ana Maria Baiana escreveu, A ponte entre o amadorismo e o profissionalismo está ficando cada vez curta, cada vez mais curta. E isso nem sempre é mal. Pode representar uma espécie de indisciplina, de ruptura inconsciente, com os padrões de superprodução fonográfica. Pelo menos é assim que o jovem estreante Barão Vermelho soa como uma banda de garagem, ou melhor, de apartamento, levemente passada a limpo, mas ainda conservando o frescor e a brincadeira. A melhor coisa são as letras do vocalista Cazuza, flagrantes epidérmicos e virulentos da vida juvenil da zona sul do Rio. E não foi só no Globo, não foi só na Maria Baiana. No Jornal do Brasil, o Jamari França, apesar de falar que o Barão era melhor ao vivo do que registrado no disco, e ele devia saber o que estava falando, que ele já via todos os shows do Barão antes do primeiro disco, né? Ele foi pelo mesmo caminho. Ele escreveu, Não sei o que eles vão pensar, mas o Barão Vermelho é o Rolling Stones do rock brasileiro. Eles não imitam ninguém, não é por aí, mas os barões têm um feeling muito rock e blues. A linguagem é crua, as palavras são fortes, e a voz de Cazuza, de um rock bem blues, com pitadas brasileiras várias, de lupicínio a calbi, torna as mensagens ainda mais contundentes. Na revista Veja, o jornalista Ocky de Souza comentou sobre o disco. O grupo consegue uma estreia surpreendente ao combinar um rock simples e rápido com uma atuação extremamente original do líder Cazuza Araújo, como cantor e letrista, né? Em muitas matérias antigas, ainda do primeiro disco, era muito comum ler Cazuza Araújo, né? E a jornalista Regina Etieveria, que anos mais tarde escreveria O Só e as Mães São Felizes com a Lucinha Araújo, ela escreveu o seguinte na revista Isto É, O Barão Vermelho faz rock pesado e na linguagem clara e nada solene das letras solta seus ditados. Tomar esse veneno com o Barão é um grande prazer. E bom, eu concordo totalmente. Barão Vermelho é um disco carioca, com cheiro do baixo Leblon, uma das maiores estreias de uma banda no rock mundial, mas, infelizmente, as rádios não consideraram algo comercial e o boicotaram. Como resultado, vendeu apenas 8 mil cópias. Mas isso não foi problema, tanto que o Barão Vermelho está aí até hoje, 40 anos de atividade, continuando a sua vibrante e corajosa história. Vida longa e na segunda que vem, mais um vídeo da série Os 30 Melhores Riscos Brasileiros lançados na década de 80. Até lá. Tchau, tchau.